Música Papai é o maior, seis vezes sem viva O pé jogado, não é chorado, é dolorado internacional Papai é o maior, seis vezes sem viva O pé jogado, não é chorado, é dolorado internacional Seis vezes sem viva Boa noite Boa noite Hoje eu agradecer a presença de vocês Agradecer também a Escola Padre Real para o serviço do espaço A gente vai ter hoje uma aula de Esporte Clube Internacional Com o professor Raul Pons Ele vai ser citado quase que nada hoje Com o limite da comunidade Então o povo do clube tem a honra de Com o professor Raul Pons Apresentar a gente um pouquinho da história Aplausos 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 É uma honra que eu A gente vai discutir isso hoje em classe Porque sobre como o Internacional Estrela Com o clube do povo Esse serão O clube popular Para isso a gente pode, como primeiro ponto, personalizar O momento histórico que o clube nasceu Aplausos Com até temas Acho que essa primeira parte Embaixo não existe Não são muito pequenininhos Acho que todo mundo vai Aplausos 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 Porto Alegre Porto Alegre Que é uma cidade que está em rápida expansão Em 1900 tinha 73 mil habitantes Em 1920 Mais que do alto tamanho Em 79 mil habitantes Uma cidade que está inserida no processo de industrialização Claro que é um processo muito íntimo Sem comparação Com o que surgiu no Brasil Ficou mais tarde Um processo de industrialização no Brasil na época Porto Alegre São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo E atraindo as pessoas Uma dessas pessoas É Henrique Pato Leão Aplausos Curiosamente Isso foi um mérito Thiago Vazer Ou seja, valorado paulista Eles discutiram Sempre se imaginou Que Henrique Pato Não era paulista Foi também a palavra Fluminense Nascido em Niteróis Mas a família dele foi um pouco ainda criança pra São Paulo e um copo ser de fogo em São Paulo Sendo que ele se apresentava como paulista, embora não fosse paulista E em 1901, nesse processo de crescimento de Porto Alegre, quando a história de mercado atrativo, ele vem pra Porto Alegre E aos poucos, nessa cidade começa a praticar esportes, futebol, o velo e o ciclismo eram bastante praticados, eram os mais populares Mas o futebol surge, aos poucos, em 1903 o Rio Grande vem fazer uma visita, um moleque faz um jogo de apresentação Que era comum, o Rio Grande visitava cidades e fazia jogos entre duas equipes do próprio Rio Grande Então, uma partida que foi jogada no Velódromo, que hoje é onde fica a rádio da Universidade, no campus central da URSS Foi lá, ali, era o Velódromo e foi disputada a primeira partida de futebol em Porto Alegre O futebol chama a atenção e aí no mesmo ano surge dois clubes, dois irmãos gêmeos E dois, um nome parecido, Porto Alegre e Porto Alegre Os dois no mesmo dia, 13 de setembro, 1903 Os dois representando a mesma comunidade étnica, comunidade germânica E os dois fechados, não aceitam, raramente sócios que não sejam da comunidade estômago finlandês, que tem espaço nesses clubes Então, quem não pertence à comunidade, ou não pratica futebol ou vai no Hospital dos Camus Surge alguns clubes aí, antes que surgiu o ITA, surge alguns clubes, mas de maneira efeira Um deles, inclusive, se chamava o Internacional, o Grêmio de Futebol Internacional Era um grupo fundado pelo Arquimedes Fortini em 1907, depois de se agregar o ITA Mas, depois da Porto Alegre está crescendo, o comércio e a indústria estão começando a se desenvolver Um... surge um novo clube, que se chama Internacional, que é aberto a essas... tenta aglutinar as pessoas que estão fora do Grêmio e do Porto Alegre Mas esse clube, principalmente, não é um clube popular, é um clube do povo, é um clube de classe média e classe média alta Trecho dos jornais da época, um goleiro do povo, né, tem um goleiro do povo, 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 tem um goleiro do povo É, no da comunidade de Amoré E os fundadores, como o Rafael do Comércio, das esportes Mas não são exatamente os funcionários mais baixos São as pessoas do alto estalando para a nossa cidade São as pessoas que se classificam em clubes futuros como um clube de classe média E quando os clubes na época surgiam, dá a intenção de seus sócios praticarem futebol, né A gente imagina hoje que se entra para um clube, tinha cinco clube, tu queres que o clube se fortaleça e ganhe competição Na época, o pessoal entrava para o clube para jogar bola Os sócios montavam a equipe Então esse clube não é um clube do povo Não é que esse clube que não é um clube do povo Vai se tornar um clube do povo Isso vai acontecer de maneira muito rápida Primeiro, não é a mesma elite que fundou o futebol É um pessoal do mesmo elite, o pessoal que está um clube mais abaixo Segundo, é o pessoal que está ligado ao carnaval Embora o carnaval também tivesse do seu lado mais elite Para os funcionários da Sociedade Geral Que nós participamos da fundação deles Surpreendente que eu não achei Na hora que eu vi esse clube do canal A gente não achei uma imagem com eles Que é a que vai ter maior que eles Mas só o fato de eles serem do lado do carnaval Já mostra que eles tem um outro perfil que não é aquele mais elite As cores do clube são graças ao carnaval Presentes na reunião estão os sócios do Esmeralda, que é vermelho e branco E os venezianos, que é vermelho e branco Os dois grupos são rivais E na hora da votação das cores do clube O nome foi mais ou menos consensual Top, top e sugerimento internacional Era o clube que eu tinha jogado em São Paulo Não caio naquela história do clube internacional Não tem nada a ver Ninguém se conhecia internacional Então o nome passa de consenso Mas a cor é polêmica Qual vai ser a cor do novo clube? Vermelho e branco 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 São as propostas apresentadas Acaba E aí o pessoal está pedindo para usar o microfone Pode ser Então Então a questão das cores começa a ser... é a primeira questão polêmica Qual vai ser a cor do clube? Pode fazer pergunta durante a parada? Sim, pode Não, voltando um pouquinho atrás Dizem em alguns livros e tal Que talvez os portos, né? Quando quisessem ingressar em algum clube para jogar futebol em Porto Alegre Antes de fundarem o Inter Teriam ido à sede do Grêmio Porto Alegrense Porto Alegre Tentaram ingressar e lá teriam vido na Norte E vocês não são descendentes de alemão e tal Não pode jogar aqui, só raça pura e tal E aí que surgiu a ideia de fundar o Inter É possível É possível É possível Para não existir nenhuma comprovação Eu acho que o mais provável é que eles não teriam procurado Já sabiam Eles não iam aceitar Então não vai tentar discutir muito Só que não vai te aceitar A gente já era conhecido na época o Grêmio como um clube Um clube completamente Claramente alguém Quem não era da comunidade do Teutro-Grandense Entrava no clube por indicação Tem um amigo que é O cara não é descendente de alemães Mas é um comerciante rico E aí tem um amigo quieto E aí ele fosse que entrar Mas fora isso não tinha acesso Então não é descartável Até pode ser que eles tenham tentado Mas não é provável Agora que o clube nasceu Com a ideia de ser um clube aberto Diferente do Grêmio e do Fusbol Isso sem dúvida Então na votação das cores A presença maciça A majoritária era do Venizento Escolheram o Vermelho e Branco O diferente das versões que costumam correr As versões que costumam aparecer Dizem que o pessoal do Esmeralda saiu do clube Não Se a gente for olhar a lista De dirigentes do clube nos primeiros anos Tem ali vários membros do Esmeralda O pessoal do Esmeralda perdeu a gola Mas aceitou a derrota a gola e continua no clube Para mostrar que não era bem um clube Não era um carnaval muito parecido Que a gente está acostumado hoje Tem aí duas gaudades A rainha do Esmeralda e a rainha do Venezenos ali Para ver que o carnaval mudou um pouquinho Ainda bem O fato de serem, além de serem trabalhadores de comércio Serem estudantes O time do Internacional de 1911 Quase todos alunos de faculdades ou da escola Ali estão o pessoal da medicina O Mendes, que era zagueiro O Clube, que era centro-médio Primeiro grande líder do clube O Igar Turo, zagueiro Dornelis era meia Padilha é meia Vinholes atacante Foi o que fez o primeiro gol da história colorada E que depois manchou seu currículo histórico Indo para aquele outro clube Da cidade E falando nisso Vocês se perceberam Desculpa, quem foi o jogador? O Vinholes Ele fez o primeiro gol da história colorada E depois acabou uma lesada errada Vocês perceberam que as cadeiras aqui são Azuis e pretas Mas eu vi também que tem um detalhe Várias delas são realmente em homenagem Ao Grêmio, porque elas são rebaixadas Então, o Cazuza, que era goleiro Estudava o Direito O Ávila, que era goleiro e zagueiro Na época comum pessoal do ganhamento da posição O Felizardo Ávila, irmão dele, zagueiro Simão, volante Estudantes do Ginásio O Grande Túlio no Ginásio Centro, que era atacante E também tinha uma turma que estudava no No Ginásio Conceição, Estão no Ponto E depois também foi incluído Em 1914, o Inter recebe o convite Para a excursionada do Leterior do Estado A excursão era para ser em julho Mas o ano letivo das faculdades do problema Mudou um pouco E as provas No final do semestre Caiu em julho E aí o Inter teve que transferir a excursão para agosto Jogou algumas partidas a menos, mas enfim Não deu para ir antes porque o pessoal estava Os atletas estavam todos deborados Então era uma realidade bem diferente do que a gente está acostumado agora Os atletas também começavam a jogar muito cedo O pessoal começava a jogar no time principal com 16, 17 anos 23, 24, estava se aposentando Se formava, largava o futebol O Clube se formou em desenvolvimento do futebol Vigar rua Iam atender, continuavam ligados ao clube Mas largavam o futebol de mão Iam exercer suas atividades profissionais Só uma excursão de 14, uma curiosidade O Inter joga em Pelotas Logo depois que ganha em T.I da cidade O Grêmio joga em Pelotas E foi um fracasso Perdeu o Pelotas Perdeu para o Rio Branco Perdeu para a seleção do Pelotas O Inter vai para lá Ganha do Brasil Ganha do Rio Branco Depois vai jogar em Bagé Vai jogar em Anticidades, em Terói E volta para a capital E aí surgem na imprensa Várias farpas lançadas pelo pessoal do 14 de julho De Santana em Livramento Dizendo que o Inter não foi jogar em Livramento Porque tinha medo do 14 de julho O 14 de julho na época estava há 2 anos sem perder Tinha empatado com o Canharol Em 1 a 1 Lá em Livramento E... Estava se achando o principal clube do estado E aí desafiou o Inter Jogavam em Porto Leia Não tinha problemas Viam em Porto Leia e jogavam com o Inter E o Inter aceitou o desafio Primeiro jogo Foram 2 partidas Primeiro jogo 0 a 0 Segundo jogo o Inter tocou 5 a 0 No 14 de julho eles esqueceram a ideia de... De... Desafiar o Internacional Então... Clube... Já vimos não não Clube do Povo Mas... Como esse clube... Se torna Clube do Povo? Algumas... Quanto a isso não há ainda uma explicação definitiva Algumas teorias assim... A gente pode... Primeiro... O campo... O campo... Que o Inter começa a treinar... Que nunca jogou... Mas treinou o primeiro campo... Ficava na Iota... Era uma região... Hã... Bastante carente... Ficava na... Na entrada do Areal da Vara mesmo... E hoje... Fica... A Praça Esporte Clube Internacional... Ali na frente do... Era uma só escola... Ele ia atrás do professor... De outra escola... Então... Era... Campo aberto... E certamente... O pessoal da comunidade... Via os jogadores do Internacional... Ir lá... Treinar... Isso é um processo parecido... Que acontece no Rio de Janeiro... Com o Flamengo... O Flamengo... Mais ainda... Elite... E se populariza... Porque o local de treino... Era no meio da comunidade cópia... O pessoal começa a ir lá... Olhar o clube... E vai se identificar com aquele clube... Então... Uma das possibilidades é isso... O pessoal vai lá olhar... O Internacional treinar... Além disso... O clube... Já se apresenta... Como um clube aberto... Não tem nenhuma restrição... Então... Fica muito mais fácil... Se identificar com esse clube... Além disso... O... Primeiro campo de jogo... Efetivo... Internacional... É... Fica na... Na Redenção... Que na época... Era uma área bem maior... Do que é hoje... Era... O Parque da Redenção... E o campo mesmo... Ficava onde está o... HBS... E esse campo... Ficava estrategicamente... Entre dois grandes bairros... Da comunidade negra... Porto Alegre... Porto Alegre... Tem uma característica... Isso já... Foi... Contado em pesquisas... É... Os dois bairros... Os dois negros negros... Com maior concentração... Da população negra... Do Brasil... Ficava em Porto Alegre... Não é Salvador... Não é Rio de Janeiro... Para Porto Alegre... Colônia Africana... Pegava ali a região... Do... Do... Do Branco... Do Branco... Petrópolis... E... O Aréu da Baronesa... Do outro lado... Do Branco... 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 O... O... É isso que o campo... No HPS... Mas a torcida do Inter... Ela desde o início... Ela mostra... Que não é uma torcida igual... A dos outros clubes... Que Porto Alegre estavam acostumados... Três exemplos... Primeiro... Tudo é que vai desagradar a imprensa... Vai desagradar o PS7... Por quê? Porque esvaiavam... Os adversários... Futebol da época... O pessoal está acostumado... Com uma torcida... Confortadinha... Que aplaudia... O adversário... O adversário fez gol... E a torcida do Inter... Não... Os caras vaiavam... Os jogadores adversários... Mesmo intergoreando... Os adversários... Continuaram vaiando... Então... O... A torcida surgiu depois... A gente começou a vaiar... Os nossos jogadores... Mais tarde... Vaiávamos... Os adversários... O time do Inter... Também se apresenta... A maneira que a imprensa... Deixa registrada... Ali reclamando... Que... Os jogadores... Chegam com um fato rasgado... Medo... Cor diferente... Quer dizer... Mesmo que sejam jogadores... Da classe média... Eles já também não tem... Aquela postura... Mais comportadinha... Que eles estavam acostumados... Do Grêmio... No Fuso... Bom... E aí... A questão do campo também... O campo... A marcação... Não estava bem feita... Tem um lance curioso... Nessa partida... Que é um pênalti pro Inter... Os juízes não acham... A marca do pênalti... Um torcedor... Não tem a dúvida... Pula... Não é nem... Só a cerquinha... Pula... E aí... Os caras cobram o pênalti... Tempo depois... Em 1913... O Inter joga... O Pelotas... O Inter tinha... Segundo quadro... O time B da época... Que como os sócios... Jogavam... Não tinha... Tinha 11 titulares... E o resto também queria jogar... Então... Os times sozinhos... Dois, três, quatro times... Pra... Pra jogar... O... Segundo quadro... O Inter... O Inter... Jogou com o Brasil... Jogou com o Pelotas... E depois o Pelotas... Retribuiu... E veio jogar em Porto Alegre... Contra o... Contra o Inter... Também... O time B. Os dois segundos... Quatro... E que levou um bom público... O Pelotas na época... Tinha fama... Desceu... Uma das grandes equipos do estado... E o... O público foi... E de novo... Vaiou os adversários... E aí mais... O Inter perdeu o jogo... Então a torcida vaiou... O adversário o tempo todo... Um jogador do Pelotas... Inclusive... O Átila... Chegou a perder um pênalti... Porque eles não estavam acostumados... Com o Vaz... Na hora que ele foi jogar o pênalti... O torcedor Vitor vai andre... Se... Traparou ele... Perdeu o pênalti... E a coisa foi tão marcante... Para o Pelotas... Que o Pelotas... Com uma nota... Não dá mal... Vamos jogar com o Inter... Então... O Inter tem... Recém quatro anos... E a torcida está mostrando... Um perfil bem diferente... Daquela torcida... Elitista... Dos nossos... Coelhão... Então isso... Já mostra... Que... Essa torcida tem que ser diferente... É uma torcida que... Não vem do mesmo... Estato social... Não vem... Não é aquela torcida... De elite também... O clube... Os jogadores... Pode ser de classe média... Mas a torcida certamente... Não é... Depois... Já um pouco mais adiante... Um outro jogo... Que é curioso... Porque envolve... Um jogador que depois seria... Idol do Inter... 23 de junho de 1929... O Inter não está em uma boa fase... E o Concordia... Que era um time pequeno... Tá... É... Foi a melhor temporada do Concordia... Eles empatam com o Inter... Já com o Zucalyptus... 0 a 0... Só que essa partida deu uma... Grande confusão... O... Em determinado momento... O barulho... É um jogador... É... Do... Do Concordia... O barulho... É um jogador... Depois... Vou fazer um comentário... Que a gente... Compara a diferença... Das promissões... Que os jogadores sofrem... O barulho... Ele marca um gol... O juiz anula... Ele fica revoltado... E bate no juiz... E isso... Não era... É... Novidade... Era muito comum... Na época... Os caras... O juiz não tinha expulsão... Era comum... Um juiz optar um tempo... E o outro... Os jogadores... Mandavam embora... E as vezes batiam... O juiz... Bater... Não era nada incomum... Então... O barulho bate no juiz... Só que espanca o juiz... E aí... A brigada... A polícia... Da época... Entra no campo... Para retirar o... O barulho... E a torcida do Inter... Em baixo... Os caras querem bater no barulho... E o Tupã... Que era... Considerado... A grande regulação do futebol... Da cidade da época... E que depois... Vai vir para o Inter... Para o Tupã... Também se volta na confusão... E no final... O barulho... E o Tupã... São presos... Saem presos... Do... Da chácara dos Ocalibos... E o... E o jogo continua... Concorde com dois a menos... E menos a gente não... Não conseguiu ganhar essa partida... Mas... O Correio do Povo... No outro dia... Já lança algum comentário... Aqui cabe também... A nossa condenação... Contra certos torcedores... Eles colocam... Aspas ali nos torcedores... Exaltados do Internacional... Que por dar aquela palha... São os primeiros a invadir o campo... Qualquer que seja a normalidade... Melho verificada... Quer dizer... Essa postura... Que também não era comum... Para aquele futebol... De... Torcedor... Que participativamente... Não gostou da situação... Em vários campos... Também era comum no Internacional... A crítica não é... Que aconteceu naquele momento... A crítica era... Que isso acontecia... Seguido... No... No... No caso do Internacional... O... O comentário que eu ia fazer... Sobre a diferença... Da penalização... O barulho... Que foram presos... Depois pegaram a suspensão... De dois... Três meses... Da... Da Liga... Da Capital... Os dois eram atletas negros... Só que dois anos antes... O Ulricho Lara... Aquele famoso goleiro... Encantado... Decantado... Indo do Grêmisco... No Campeonato de 27... O Grêmio estava muito mal... Então foi campeão... Com antecedência... E o Grêmio jogava... Uma partida contra o Cruzeiro... E que o Grêmio precisava vencer... Para ficar em segundo... Se empatasse ou perdesse... Ficava em terceiro... O Cruzeiro ficava em segundo... E a partida estava... Empate... No intervalo... O Lara discutiu com o juiz... E expandou o juiz... O juiz teve que sair... Direto para o hospital... O que aconteceu com o Lara? Pegou quatro jogos de situação... Que depois foram reduzidos para dois... O Lara... Jogava no Grêmio... Era branco... O Barulho e o Tupã... Jogavam no Concordia... Negros... Pegaram... Uma distanção bem maior... E foram presos... O Lara... Não foi nem expulso... Ele jogou o resto da partida... O juiz não... O juiz teve que trocar... Bom... Essas três partidas... Foram para mostrar... Que a Torceira Colorado... Já tem um... Um olho diferente... Para exemplificar... Outra coisa... O Peter... É um dos pioneiros... Eu não sei afirmar... Com certeza... É um dos primeiros... E faz isso... Antes do Bremen... Em 1908... O Inter... Já aceita... Mulheres como sócios... Até então... Só os homens... Podiam... Os seus sociais... Os clubes... O Inter aceita... A Maria... Uma primeira... Sócia mesmo... Que ela tenha que ter... Alguém que se responsabilize... Por ela... Mas... Já começa... A aceitar... Mulheres... Como sócios... Nessa mesma época... O Inter... Eu não trouxe aqui no slide... Mas tem... Por exemplo... Que foi para... A Comunidade História Internacional... Tem ali... O Estatuto do Inter... Em 1915... O Estatuto do Inter... Mostra... Os tipos de sócios... E as exigências... Para serem sócios... A única exigência... Que a gente pode considerar... Assim... Um pouco... Disclamatória... É a questão... Que tinha que ser alfabetizado... Só que... Na mesma época... Que o Inter... Só exige que seja... Alfabetizado... A Liga Carioca... Por exemplo... Exige... Dos clubes... Que seus jogadores... E seus sócios... Sejam... Além de serem alfabetizados... Não podem ser trabalhadores... Praçais... Não podem... A série de profissões... que são vedadas, porque eles imaginavam que pessoas de uma classe mais baixa não podiam nem ser sócios nem jogadores dos clubes cariocas. O Vasco é que vai quebrar com isso depois entre os principais clubes do Rio. Então, no mesmo tempo, que no Rio se proíbe trabalhadores braçais de serem sócios, o Inter é a única promoção que existe, é a questão de ser analfabeto, mas não há nenhuma outra exigência. Quanto à questão étnica, que é uma questão que vai marcar o futebol da luxo bastante. Esse é o time de 1912. Há um tempo atrás, saiu no Correio do Povo, não sei se saiu na versão, no papel, mas saiu na versão online, ou pelo menos no blog do Camombra, uma foto do time do Grêmio em 1925, com prova de que o Grêmio tinha tido um jogador negro ganho de espírito. E era o Ramon. O Ramon é um jogador, certamente, um jogador afrodescendente. Mas ele não era reconhecido como atleta negro. O Inter, o primeiro jogador reconhecidamente negro do Inter, que a gente vai ver depois, o Dirceu Alves, é de 1928. Mas antes, a gente tem jogadores, inicialmente, afrodescendentes do time, que não são reconhecidos como negros, que são atletas, que são pessoas de classe média alta e que negavam ser negras. Mas aí nesse time tem dois jogadores que não percebem-se. Claro que fotos antigas têm a questão da qualidade, às vezes pode confundir. Mas aí tem dois jogadores que não têm como dizer que é perfeito da foto. São dois jogadores negros, time de 1912. Time de 1915, campeão da cidade, também tem um jogador negro. O Grêmio só vai ter o Ramon em 1925, depois tem o Hermes em 1944. E quando o Tesourinha se torna o primeiro jogador realmente reconhecido como atleta negro no Grêmio, a Marceleu sai na imprensa, a notícia do Grêmio vai quebrar uma tradição de 50 anos. Diretores, ex-diretores, sócios e torcedores do Grêmio publicam uma nota na imprensa criticando a decisão de atletar o jogador negro. O Inter, quando joga o primeiro jogador reconhecidamente negro, que é o Dirceu Alves, não tem nenhum comentário. Pesquisei em jornais, peguei para ver se havia. Ninguém fala nada. Na imprensa não há nenhum comentário sobre ele. Está aí a partir daquele estreia, 29 de agosto de 1928, o Interpiade para o americano, Dirceu Alves faz sua estreia. Não há... A única coisa que se fala sobre o Dirceu Alves na matéria é que o jornalista cita que parece ser um jogador do futuro, corre bastante, mas não tem nenhum comentário sobre o fato de que é o primeiro negro que joga negro. Não. No Internacional, o primeiro atleta reconhecidamente negro, tentou um time sem problema nenhum. No Grêmio, foi uma revolução. E com vários protestos contra essa atitude. Um tempo atrás circulou na internet informação de que o Inter passou com uma crise muito séria, e o Brasil passou por um risco de fechar as cortes. e correu a informação de que essa crise foi por causa da contratação do Dirceu Alves. Não foi. Dirceu Alves entrou depois da crise. A crise, ela é uma briga entre dois dirigentes, o Antenor Lemos e o Ludo Meneghetti, e que gira em torno do profissionalismo que estava chegando. O profissionalismo oficialmente só chega em 1937 no Internacional. Mas antes disso, já tinha jogadores que recebiam. E se o mesmo, o Rossi, o central avante uruguaiu, ele não jogava de graça no índice. Estava no índice desde 1927, foi campeão gaújo, o artilheiro em 1927, e não jogava de graça. O zagueiro, o Grant, chegou a ser acusado em 1927, de profissionalismo, também não jogava de graça. A maioria dos jogadores recebiam salário. O Antenor Lemos era um defensor ferrenho do amadorismo. Ele não aceitava que os jogadores, de alguma maneira, recebessem para atuar. Ele criou, em 1917, a lei do estágio, que obrigava que um atleta que se transferisse de clube, ele tinha que passar seis meses jogando só mistosos, só para depois jogar uma parte do oficial. Com isso, a ideia era evitar as transferências a dinheiro. O cara só ia trocar de clube mesmo se brigasse com o pessoal do seu antigo clube. Só que o futebol estava passando uma transformação que não cabia mais isso. O professor Almeida estava ali, existia a prática, e era necessária uma mudança. E o Antenor Lemos era a contrária. Então ele banca, ele tem influência na gestão, uma grande influência na gestão do clube 28, e ele resolve, já que o clube não vai aceitar o amadorismo puro, ele resolve ir até o fim. Então tá, então eu vou acabar com o clube. E aí ele evita a chácara dos eucaliptos, que era o campo onde o Internacional jogava, o terreno não era do Inter, era do Asilo Providência. E o Asilo coloca a venda para o campo. O Inter tem a prioridade, mas não tem dinheiro. Só que algumas pessoas colocam daqui, colocam dali, a família Charles Barcelos é uma família engenheirada, tinha gente da família que jogava no Inter, tinha gente que jogava no Grêmio também, e a família empresta o dinheiro para o Inter, e o impresso é assim, é perda de vista. Quando vocês puderem pagar, vocês pagam. Só que o Antenor Lemos consegue, numa assembleia do clube, vetar que o clube aceitasse o impresso. Não vamos aceitar o impresso. E aí o Inter não compra o campo, e fica num... Você só vai perder o campo, vai... já estava mal de dinheiro, e a situação... O Antenor Lemos chega a procurar, numa assembleia, e dizem que se não tiver condições, não a gente fecha o clube. Felizmente, o pessoal não aceita a proposta dele, e o Hildo Meneghete consegue, num outro terreno, onde vai se construir o Calibros, e consegue, numa assembleia geral, afastar o Antenor Lemos. O Hildo Meneghete logo se ele vai se tornar presidente do clube, o Antenor Lemos vai ser, em assembleia geral, declarado o maior inimigo, o título é esse mesmo, o maior inimigo, de todos os tempos, o Internacional. Pegou mais tarde, anos depois, faz um reacerto, o Antenor Lemos volta a ser considerado colorado. Mas, num primeiro momento, ele é defenestrado, e a partir daí, o clube começa, realmente, a apostar no profissionalismo. Então, a crise não foi causada pelo Ticeu Alves. O Ticeu Alves, certamente, chegou no Inter muito mais facilmente, com o pessoal a favor do amadorismo, saindo fora, porque aí se permitia contratar jogadores que eram pagos para isso. Mas não foi a presença dele que causou a crise. E na imprensa não aparece nenhum comentário sobre isso. O nosso símbolo, já demonstra, o nosso mascote, um tempo atrás, andaram, tentando esconder, recadinho, dizer que fumar cachimbo, então, a cara só era feia, não é coisa, o nosso mascote, o... aí já a gente dá um pulo, para falar da popularização, eu não vou seguir exatamente uma linha, um dos assaltos, assim, na história. Na década de 30, o Inter, no final da década de 30, o Inter começa a adotar, torcer do Inter, começa a adotar uma prática de jogar confetes, jogar foguetes na entrada do... e a torcida colorada, uma das primeiras a copiar essa manifestação que a torcida do banco fazia. e aquilo ia destruir a completa novidade. E isso afetava, se não vier o campo e o banco começou a fazer isso, os adversários terminam jogando essa habilidade por causa do foguetório. Tinha jogador que, porque eles esperavam os dois times entrar em campo, jogadores não eram acostumados, os adversários não, tinha jogador que ficava treinando o campo depois do foguetório, não lutavam acostumados. E aquilo, no meio dos últimos, como vai se fazer isso, é um nível tão bonito. E aí, o Inter sempre bem, dizia que isso é que ele criou. E aí tem a famosa faixa, aquela, que... um certo dia, a torcida do governo começou a imitar a prática, expostaram e começaram a imitar a prática. E aí, um dia, o Inter, o Grego, o Folhetório dos dois lados, uma festa dos dois lados, uma festa toda, quando baixa, a torcida colorada, aquela formada fácil, gritando o criouro, hein? Então, e como o Inter já começou, a ser chamada pelos ministros de time dos negros de Deus, o MEC de Trim, e a torcida colorada, também se chamada, e em seguida, começou a se associar, o símbolo criado, ao MEC de Trim, o MEC de Trim, isso é mencionado assim. Em 1942, nos materiais referentes ao Tricamparato da Ux, o que foi o primeiro do MEC de Trim, que é o MEC de Trim, o MEC de Trim, essa identificação, que é forte no público. Aqui, uma propaganda do público, que no 1972, saiu na placar, relacionada ao público-porco, e um ali no MEC. e essa aqui, certamente, C.C. Recorda, de 2008, um proíbe do povo, também, um comensal, no nome do clube, fez pela própria Record, mas sobre o outro. E a frase, do MEC, desde o MEC, o MEC de Trim, o MEC de Trim, o MEC de Trim por aí. Continuando, a articulação, o Tais de Caturne, na feira da tarde, 5 de abril, toda a era, dedicada a licença pessoal, dedicada a inauguração do Pera Rio, que seria o dia seguinte, tem uma chave, que também é muito, muito conhecida, uma chave de São Paulo, que mostra, que é um limite, que é um grande limite, que é um limite, que é um limite, a madrinha, a crochê, que é o presidente da madrinha, que é desse tempo novo, com a mansão, que é o Rio da Rua, que é o Rio da Rua, que é o Rio da Rua, que é o Rio da Rua e o Rio da Rua. E eu mesmo, no meu jornal, tem um texto do MEC de Trim, muito legal, que é um dos 100 milhões de minutos, que, não só no último dia, como aproveita para dar uma colada na atividade militar na época. Esse texto, que tiver a cruzdade, na comunidade de MEC de Trim, na luta. Na propriedade, lá diante, eu já postei esse texto, mas fez, se procurar por 100 milhões na busca, o que vocês acham? A nossa tradição, nessa faixa também, bastante conhecida, é o Eutra, diz que não tinha nada a ver esse tempo ali. Já levei no parqueiro, o argentino também. O Vicente Hinal, o Vicente Hinal, que é uma figura, é uma história do clube, ele foi jogador, mas jogador desculpado. não, não, não era lá, só principal, a brigada do futebol. Mas ele jogou uma partida, só para o primeiro lado, em 1926, com o São José, pelo campeonato. O titular, que era o Lampinha, o Lampinha, um vinha azul, talvez um pouco mais bendito, o Lampinha também, é, às vezes, não, o Lampinha, o Lampinha, o Lampinha, não pôde jogar, e o Vicente Hinal, jogou, o Interessante 4x1, e o Hinal fez um esforço. Mas foi uma partida dele, pelo time principal, ele jogava um esforço, depois, em 1927, funda um bancário, em Porto Alegre, e o Hinal trabalhava no banco, ele é movidado a jogar o bancário, e aí ele passa para o bancário. Mas, assim, o Lampinha foi clorado. Clorado, sim, tem um número de escolas, ele era quase que o Lampinha, uma vez, um cliente, um banco lá, resolveu traçar, ver, um premisso que a gente já sabia, todo o Lampinha lá, e ele pulou, os passos, ele se levantando, no clorado. E ele era, ele não foi o Lampinha, ele não foi o Lampinha, por duas décadas, e foi ele que, que criou não, mas o programa de população, do programa do Lampinha, não foi o Lampinha do Lampinha, quando foi criado, no final do décado de 30, ele se convidou o Raul, para assumir a direção, desse departamento, que foi quase uma, não era de um autossíntico organizado, mas quase uma, quase isso, era uma das festas, organizadas, por, uma passeada, pela Azul do Porto Aéreo, memorando, o tricampeonato, em 1942, e o Camilo, que se tornou o décado de 40, da Terceira, jogando, o pateu picado, no lugar do Tito, e nós vamos, para você dizer, que depois diz o que faz, quem vem, e os outros corpinhos deles, mas, se olhar por trás, vão ver quem, o Charuto, torcedor, círculo do ícone, que, talvez seja o torcedor, pelo lado mais famoso, que menos os partidos viram do ícone, porque, eu lembro assim, quando começava a partida, a gente estava, a círculo do lado, então, mas é uma figura, círculo do lado, o Sintinal, como bem-vindo, tem que lembrar, que foi, uma que mais um pouco, para nós, para ser, vamos ver, isso aqui, pessoal, também, não é uma crítica, mas, às vezes, assim, que eu leio, nas redes sociais, que o que eu arredo, é um turbo, era, antes de 2005, o operador, assessor, o que eu estou dizendo, 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 eu comecei no operador, a partir de 81, se fazia, o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo, no Jornal da União, só o de seu fronte, eu vou dizer, ninguém adiantou, ninguém aqui participou, da parceira, a Barra da Vola. Tá, então, eu faço um comentário, eu não sei se tivesse, eu vou fazer um comentário, eu sei, daqueles que eu estou dizendo, no Jornal da União, disse o que eu estava vendo, das torcidas, das organizações mais antigas, as informações mais, falaram que você não me levou, e aí, eu vou comentar, as poções, Essa eu estivem, ajudando no estádio. Tinha umas mulheres gostando da população do partido. Antes que eu escrevi isso, alguém falou, ah, eu não vou participar da torcida. Bem que eu não fiz o comentário. O Max do Porto é uma foto mais recente. Essa também é uma foto. Tudo bem? Aqui, a nossa torcida foi, como eu falei, naquela questão do Valeu Código, que nós falamos de acabada de frente, de improbater os juízes, jogadores, que resolvemos com o poder direito. Nossa torcida também sempre participativamente da vida do público, no sentido de construção. Esses bônus aqui eram para a construção do Eucalipso. A torcida comprava, adquiria bônus para ajudar na construção. A torcida também é um torcedor legal, ou seja, na época não foi só o torcedor, mas também é um torcedor que participou ativamente. É... Tem alguém que me diz que o número de... de assaltos... de assaltos, não, de... de assaltos é feito com as pessoas presentes. de assaltos é feito com as pessoas presentes, mas depois da obra do Porto Oeste, ele cresceu bastante, sabe? É... Eu não te aviso, mas... expropriações, mas... Existem... Existem... Existem esses tijolos para algo mais importante. Existem... O UF Sentinel, e... os estaduais, não sei lembrar dele, foram de novo em Porto Oeste. E o Carnaval está publicamente ligado e está explorado. Eles eram dos primeiros na fundação. E depois, junho de 22, o sucesso de Carnavalesco, Filhos das Ondas, que já não é um... 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 que é um clube de regates, e o 5º Zé Bramense diz o que concorda com aquele clube pequeno lá do futebol. Isso pode notar que tem um time ali que não aparece. E elas são quatro, mas não tem nem a principal clube. O 1933, o clube de navaleza do Pânico faz o pessoal em homenagem internacional, com os melhores, o Capuchócio de Pilares é uma homenagem do Rio Grande do Sul, e faz duas aulas, vamos representando o Interno do Rio Grande do Sul. E em vez de Carnaval, isso é notícia do país do povo, o Jardim tem que discutir 160 fantasias coloradas contra 43 banistas. E a conclusão dos abandos a dois é que a aula internacional fosse a maior de todas da escola. E aí, o Jardim tem que discutir o Jardim tem que discutir na última semana, a direção do Rio Grande do Sul que estão desesperados, comprar o Jardim, distribuir, para quem tivesse uma construção, não conseguiu completar a cota do Rio Grande. Mais uma nossa parte dos estuais, mais uma nossa conversa. Em 2009, o momento mais conhecido, o Travês do São Bão de Nadeia, sempre a maior colorado, vence o Carnaval. Eu tenho outras homenagens em várias cidades, e na época eu pesquisei em Porto Alegre, o Guariana, o Guariana, o São Bão de Nadeia, 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 o Tapinho, o Vale, o Estado do Teror, ele tinha escolas homenageando o Rio Grande, e até uma escola em Canto Grande, no Mato Grosso do Sul, homenageando o Santanário do Rio Grande. o Mato Grosso do Sul, 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 e ainda até a Casa da Deus, durante muito tempo, teve uma ala na Terra Beuza. E o Zé Vê, iniciando em Vitor, em Tala, inclusive, nessa festa, ele não foi bom esse casal, ele não foi bom, na festa, tem, tem, então, tem uma, o, aí o pessoal vem me dizer, não, o Mato Grosso do Sul, eu, o Mato Grosso do Sul, em 2003 foi, mas, só foi o Mato Grosso, não acho, não acho o interior, os escórios, nem foi o Brasil, os escórios, o Mato Grosso do Sul, e o Mato Grosso do Sul, e na época, é uma, e quem, quem gosta do Carnaval, tem assistido os dois desfiles, um pequeno comparação, aí não é, tem problema, é, é, que, é, entre outros, eu faço, junto com o Carnaval, no interior, e, na Argentina, e, comparamos os dois desfiles, falando, de maneira técnica, e também soume milícia-feira e soume do qual era o aluno da Coreça-Barema. Mas o grande foi muito imposto, comparado ao internacional, e mais. Com licença do nome do nações goleiras, que não é critico. Mas ele também foi, como dizer, com os imperadores... Eu discuto... As cenas... Eu não estou com esse nome, mas não sei se não. Eu não vou me esquecer de ir num... Jamais história recarregada, porque eu era para mostrar como oclube se organizou. Espero que tenha mostrado o clubista. o processo de popularização começa pela torcida a estrutura do clube se for jogar também é um ramo de titular mas a torcida se muda e ela começa por isso que o clube passa a terminar de jogar a próxima a comunidade dos nossos populares o clube aceita isso é importantíssimo, o clube aceita esse pessoal como torcedor não custa jeito soube isso uma vez conversando com uma torcedora colorada que nos anos 50 e 60 devia ter uns 15 16 anos, pela conta que até antes ela chegou a frequentar a bachada na bachada tinha um setor para torcedores negros e nessa época não entendia direito tinha uma faixa que eles não podiam passar e claro, os seus negros foram atorados não tem visto que era a realidade então nessa faixa não dava o acesso aos torcedores em meio de dentro da bachada mostra que os clubes não eram só os jogadores não eram só a direção mas a própria torcida ela torcida precisava porque não se permitia não se dava espaço para todos setores da população que tivessem que fazer o clube a ligação do clube o carnaval ajudou a popularização o clube sempre não teve uma ótima relação com a chamada Liga da Câmara Preta na verdade nunca teve uma liga que se chama Liga da Câmara Preta tiveram três liga em reunir os jogadores da comunidade negra cada um do seu nome oficial Liga Nacional de Futebol Porto Alegre a Associação da Amadeus do Futebol a Associação Esportiva do Futebol mas quero chamar genericamente Liga da Câmara Preta ninguém prestava a chácara do Zocalipse no escuto dessa santidade jogar esse colônio eu não tenho registro que nem me prestava a chácara um tempo atrás também o Muiticínio tem um texto aí que se acha que faz o Muiticínio sabe o que é que é a igreja o que é a igreja o Muiticínio disse que o padeiro funcionou a Deus o Mulegense realmente é um público o Mulegense e que o Júlio Mulegense tentou entrar no nível oficial e o Muiticínio por racismo bem vivo e aí então os terceiros do Mulegense viraram Mulegenses o Blutão é excelente um computador ótimo ótimo teste mas essa sessão da Muiticínio está muito amadável o texto deles no futebol a Unistúria ele descobre os Júlio do Mulegense Puro e na Unistúria as coisas que aconteceram em anos completamente diferentes e nessa questão tem a verdade o que ele esquece que nós que o texto deles se denuncia o que é que ele fala do Mulegense são os Muiticínios os Muiticínios do Mulegense o Muiticínio Gu 21 o Muiticínio Engenho da Unipicínio da Unipicínio da Unipicínio e do Muiticínio que eles não aceitavam eles eles só aceitavam o Larce se o Cara a Cある ele tava jogando para torcer pro Muiticínio o Muiticínio o Muiticínio o Muiticínio fazia parte de Messenger que acessava o Muiticínio o Muiticínio o Muiticínio que achava proceder socialmente tinha que Então nós não somos ele, nós somos do Ars E é amiga do Rebado de Israel Então alguma vez o Rebado de Israel foi o Rebado de Israel E tem uma colega ali Que ela é... O avô dela Era primo, irmão, não acho que o Rebado de Senã Enfim, era da família E é um indicador dos Tapuias Um aparecido dos indígenas do Rebado E às vezes a família do Rebado Eles não se diziam negros Eles não se diziam negros Eles não se diziam negros Morelos, buracos Ela só foi estar com a terra dele já No final da adolescência Então o Rebado de Israel tinha um segmento Cidade que negava E aí claro, esse segmento que negava o Senero Entre duas curiosidades, uma chamada Tinha os negros e o outro Tinha os negros e o outro é o chuberite Se tu quer levar pra ele, tu vai ter um segmento Não E aí que ele só queria como é estar Ele teve que explicar isso Quando virou a situação E aí em que ele foi cobrado Porque o que ele tentou achar mais sustentivo Então isso aí eu pesquisei Técnico 20, décnico 30 Foi a época em que o Guilherme se atuava nessas ligas Eu encontrei uma única vez Que o Guilherme se tivesse Deitado a entrar na Liga Oficial Não aparece isso, nunca tentou Entrar, então é um furo da história Se tentasse entrar Eu só vejo um motivo Que ele poderia até Se posicionar contra o Guilherme não Porque o seguinte O Guilherme ter pegado os jogadores da Liga Não tem que pagar nada Eles não eram os privados da federação Então o Guilherme ter pegado o cargo que se destacou Se o Guilherme entrasse para a Liga Ele ia mudar Ele ia ter que contratar os caras Ele ia ter que pagar mesmo Se esse pedido tivesse acontecido E um dos motivos Que o Guilherme não aceitava Poderia ser esse É tudo garantir O acesso do Guilherme Ao jogador de circunstância Mas eu nunca encontrei O que é justo Desse pedido E A ideia que o Guilherme pudesse ter Uma postura racista É só ver a história do Guilherme Não se encontra Nenhum Nenhum fato Que apoie essa eleição Eu acho que para ficar mais Interessante Eu acho que eu acho que Para ficar mais Comercações com vocês Perguntas E Por que eu amaria também Não era fazer algo Luminado Às vezes ao mesmo tempo Mas Eu vejo alguma coisa Se os caras queriam mais Sobre a bandeira do Inter Existe uma lenda Uma lenda antiga Que A bandeira do Internacional Socialista Tinha alguma coisa a ver Com as cores do clube Então não tem nada a ver É só referente Aos grupos carabalês da época Isso É possível Que Entre os funcionários do comércio Sim Talvez Talvez Há mais que 100% tivessem Do anarquismo Mas as cores É Inclusive O esporte Que iam originalmente Vermelho, preto e branco Que eram as cores do estado de São Paulo Sim Mas quando viram Que essa proposta não ia passar E que tinha uma proposta Vermelho e branco Eles fechavam que o governo Que eles foram Mas elas foram as cores do clube O governo O governo Como é que Vocês estão na história De como é que Isso surgiu O álbum de clube do povo Isso aí surge Os primeiros pontos que se encontram É sempre com o velho e com o parâmetro E é quando começa O primeiro do povo O segundo é o velho e com o parâmetro Quando Começa assim Deixar a batalha E passando por dos negrinos Aí se muda para Aquele do povo Por que que falam bastante Que o primeiro Grenal O Inter perdeu Sendo que tem o Grenal de 1930 Que parece que foi o Grenal Que vai ter batido de 10 a 0 no gremio Mas o juiz cancelou O juiz cancelou Porque falou que era muito gol Para a partida Para uma partida só É O Grenal O que ele tem? O primeiro de novembro de 38 O Grenal passa o Martel O Grenal efetivamente O Grenal foi O Grenal foi 100 gols E 5 gols E 5 gols Essa frase Não tem indicação Ela pode dizer Os dois também Foram anulados Ao longo da partida Não foi se eles chegamos 6 gols E eles funcionaram Foram o Grenal É durante a partida Mas Dos dois homens Que eu consegui da época Quando o povo Ele não Não apriam Sobre os dois anulados Ele não disse que estava certo Mas o Diário Notícias diz que dois gols, pelo menos, dois gols atuados foram no maior laço, para ser legítimos. Então, é interessante, provável que... É que o pessoal fala que aí não valeu porque o Inter não era profissional ainda, né? Não, os dois já eram profissionais. E tem bastante lendas em Portugues também? É, isso é uma característica do nosso titular, que é uma pesquisa que eu nunca lembro. Mas os dois nomes profissionais. E o Júlio Antunes tem que ver isso que dois deles, pelo menos, a infância, e a matéria do Diário Notícias... O pessoal diz assim, pelo menos dois gols, quer dizer, não diz que são esses gols por maior laço. Pelo menos dois, os outros três eram discutidos, mas dois, maior laço. Já daria 8 a 0. E, sobre o profissionalismo, é interessante colocar isso. Eu sei, a presença, os amigos, os amigos, os amigos e os amigos. Não lembro do primeiro jornal. O jornal, o esposo, o tio, que não tinha jogado de futebol. Agora, se a gente for postular um profissionalismo após a eleição de profissionalismo em 37, a maior jogada é os 7 a 0, 48. Valendo para o campeonato. Então... E tem 8 lugares na Argentina. Se vocês pegarem um material escotinho sobre a Argentina, tira todos os títulos. Tem muito material que não considera os títulos amadeiros. São quantos títulos profissionalismo. A Argentina a partir de 31. Então, se a gente for postular, eu até nem indico que tem que fazer isso. Sem dúvida, as partidas não funcionam, eles são mais profissionais. E a verdade é que esse primeiro grenal do Grêmio, né? Esse mesmo. Porque o Inter se levou a qualquer outro clube que não fosse o Grêmio, por mostrar mais a afronta ideológica mesmo que tinha. É, o líder deu no desafio do clube o mais forte da cidade. E o Grêmio ofereceu o segundo time. Eu não imaginava que uma equipe está recente de jogar. E aí o Inter insistiu. Porque eu não lembro se eu tenho cartões, fundamentais contra quase xingados de gente. E isso aí que ele veio jogar porque ele tinha um jogado. E o que precisou muito foi a questão do preparo físico. E claro, ele não tinha muito mais experiência para jogar mais tempo. Mas o primeiro tempo da partida foi 2 a 0. No segundo tempo, sim. Ele tinha que ir na época. Ele tinha que ir no preparo físico na época. Dolinho, mas tudo era isso! Que ideia que o Inter do Clube era ativado, Eu não tenho que ir. Agora é isso aí. Sendo nada, vai. Tem que ir na época ali. Esse é o Lula. Tem que ir. Tem que ir pra ir. Tem que ir. Tem que ir. Não tem que ir. O que é jogado, não é chorado, é colorado, internazional